Elas se multiplicam cada vez mais rápido. Hoje as motos já são 30% dos veículos no país. E o número de acidentes com mortes envolvendo esses motociclistas cresce ainda mais rápido. Uma pesquisa feita em São Paulo aponta uma das causas, a má formação de quem dirige uma motocicleta. Sobre duas rodas, o caminho é mais rápido no trânsito congestionado. E também mais perigoso. A quantidade de motos nas ruas chegou a quase 30% do total de veículos no país. Mas nos hospitais, os motociclistas são a maioria das vítimas de acidentes. Na colisão com um carro, o Júlio quebrou a rótula do joelho. Ficou seis meses imobilizado e até hoje tem dores. Eu achei que ela parou para me passar, só que ela parou só para dar uma olhada rápida. Aí eu fui, nós fomos juntos, aí bateu. Uma lesão que, pelo jeito, é para sempre. Com mais motos no trânsito, o número de mortes disparou desde o ano de 2000. Até 2008, o aumento foi de 260%. E entre 2008 e 2017, subiu mais 36%. Para quem roda o dia todo, a rotina é tensa. Muito tensa. Tem que prestar atenção na gente e no próximo também. Dirigir pelos dois, no caso. Pode acontecer de eu não voltar para casa e ir direto para o hospital. Então, eu saio com isso na cabeça, sim. Uma pesquisa feita aqui em São Paulo para identificar o perfil dos motociclistas mostra que, muitas vezes, o uso das motos começa à margem das regras de trânsito. De cada dez entrevistados, seis disseram que já pilotavam antes de tirar a carteira de habilitação. E três aprenderam muito cedo, entre os 10 e os 15 anos de idade. Para especialistas, a formação inadequada é um dos motivos para tantos acidentes. Hoje em dia, o curso de habilitação de moto é feito em um espaço fechado que não simula uma situação de trânsito real. E aí, a partir do momento que ele sai com habilitação sem experiência nenhuma e vai para o trânsito, percebe que é muito mais difícil do que ele imaginava. Para diminuir os riscos, é preciso uma mudança de comportamento. Eu diria que 96% dos acidentes envolvendo moto poderiam ser evitados pelo motociclista, por uma conduta preventiva. A culpa, claro, também pode ser dos motoristas. Agora hoje eu acredito que seja motorista mexendo no celular. E tem muito. E até motoqueiro mexendo no celular e pilotando a moto. Mais um motivo para quem vai de moto estar sempre atento. Lembrar de quem, no acidente, tem mais chance de se machucar.